Olá, mais uma vez, mais uma vez, olá, welcome to our English class. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre o futuro, tá? Mas lembra que eu falei na aula passada que tem mais de um tipo de futuro? Hoje nós vamos ver, claro, um tipo diferente. Alguns autores chamam de futuro imediato, immediate future, tá? Ou outros chamam só de futuro com going to, ok? Então, essa diferença aí do futuro que você vai ver. Vamos começar? A diferença começa pelo uso. Eu não sei se você lembra, mas quando nós falamos sobre o futuro simples, eu falei que são, dentre vários casos, né? Situações que a gente vai falar do futuro, mas que a gente não planejou aquele futuro. Sabe que vai acontecer. Um dia eu vou me casar, mas não sei quando ainda. Não tem nada planejado. Esse é o futuro com o Will. O futuro de hoje, que nós vamos ver hoje, olha comigo. Ele vai falar sobre ações que vão acontecer no futuro, mas ações que já estão planejadas. Ações que estão certas. É claro que pode falhar. Claro que pode dar errado, não acontecer aquilo que você planejou. Afinal, ninguém controla o futuro, a não ser Deus, né? Mas o futuro com going to é o futuro planejado, que você já se programou. Lembra do exemplo que eu falei sobre Londres? De viajar para Londres um dia? Agora, digamos. Eu vou para Londres. Já comprei minha passagem para o ano que vem. Já reservei o hotel. Já juntei dinheiro. Então, para eu falar que eu vou viajar para Londres, nesse caso, que já está tudo planejadinho, eu uso não o futuro com Will, mas o futuro com going to, que é esse que nós vamos estudar hoje. Então, basicamente, é isso. O going to é o futuro planejado, como você pode ver aí. Ações no futuro que estão planejadas, que estão certas. E qual é a forma? Olha lá. Sujeito, verbo to be, mais uma vez. Verbo to be no presente, tá? Mais going to, mais um verbo principal. Então, só para você não esquecer, não é possível que você vai terminar essas aulas sem saber o que é, quais são as formas do verbo to be. E, por favor, vamos lá. Eu coloquei ali, mais uma vez. And, is, are. Isso aí é o verbo to be conjugado. São essas três formas que você vai usar, tá? Coloquei aqui também, nesse quadrinho aí, algumas palavrinhas, na verdade, são advérbios de tempo, tá? Mas não precisa, por enquanto, se preocupar em advérbio, o que é. Essas palavrinhas aí, elas são muito comuns em frases com o going to. Tomorrow, que significa amanhã. Next week, que significa na semana que vem. Porque next é próxima, tá? Então, next week, próxima semana. Next month, próximo mês. Next year, ano que vem, próximo ano. E the day after tomorrow, que significa depois de amanhã. É muito comum nas frases com o futuro imediato, com o futuro com o going to, virem essas palavrinhas aí. Então, isso aí já é uma dica. Que se vier essa palavra, provavelmente, quase certo, você usar o futuro com o going to, tá? Vamos ver alguns exemplos? Olha lá. I am going to visit London next year. É quase o exemplo que eu já dei. Eu vou visitar Londres no ano que vem. Sabe essa imagem aí? Isso aí é um ticketzinho de passagem, tá? É o bilhete lá do avião. É fictício, claro, né? Só pra você ter uma noção. Já tô com a passagem comprada. Tá vendo a estrutura do futuro com o going to? Tem to be? Tem, tá ali, ó. Am going to, e o verbo principal que é visit. Ah, tô indo visitar Londres no ano que vem. Tá certo, isso já tá planejado. Olha mais um exemplo. Ah, tá. Ali tá reforçando, ó. To be, going to, e o verbo principal, visit. Só pra reforçar pra você a estrutura. É isso aí de principal. Tem mais uma coisa que eu tô observando agora. Olha lá o finalzinho da frase. Next year, ano que vem. Lembra que eu falei pra você que aqueles adverbios de tempo, aquelas palavrinhas são comuns com o futuro com o going to? Muito bem. Então, aí tá mais uma comprovação. Vamos pro exemplo dois. Olha o que eu tenho na imagem antes de você ler. É um casal apaixonadíssimo aí, cheio de amor, e ela tá grávida. Então, olha a frase deles. In nine months we are going to become parents. Em nove meses nós nos tornaremos pais. Tá certo. Por quê? Já é um futuro certo aí. Já foi planejado aí. O bebê já tá vindo. Não é? Ah, um dia eu vou ser mãe. Um dia eu vou ser pai. Aí, eu posso usar o going to porque já é um futuro que com certeza, né? Claro, já falei entre aspas esse com certeza. Já tá certo que vai acontecer. Beleza? Muito bem. Olha aí, só pra você reforçar. Are, verbo to be, going to. E o verbo become, que significa tornar-se. Gente, esses verbos, esses vocabulários, vocês já vão guardando. Já coloca aí na sua cabecinha, tá? Não deixa passar batido. Claro que você não vai absorver todos numa aula. Mas você pode anotar aí no seu caderno, tá? Become é o verbo tornar-se. É muito importante você saber o significado dos verbos pra ajudar no seu vocabulário. Ok. Agora, vamos ver as formas negativa e interrogativa. Olha, eu já tô cansada de falar a forma negativa e interrogativa porque é tão igualzinho. Você já deve saber isso aí, tá? A forma negativa, veja lá. Classes are not going to begin next month. As aulas não vão começar no próximo mês. Estamos em plena pandemia, né? O governo, as instituições acham melhor a gente não iniciar as aulas ainda. Tá certo que não vão começar. Tá planejado as aulas permanecerem online. Foi por isso que esse projeto começou, né? Então, se você quiser falar que não vão começar, tá ali, ó. Are not going to begin. Tá? Forma interrogativa. Quem é o sujeito aí? São as aulas. É, classes. Então, are classes going to begin next month? Tá? Tem um probleminha ali, tá? Text month. É next. Igual tá na frase de cima. É um N, tá? As aulas vão começar no mês que vem? Ah, tá. Acompanhe comigo aí a forma gonna. Olha o que você tá vendo lá. Gonna é a mesma coisa que going to. Tá? É uma forma abreviada. Na verdade, é mais que uma forma abreviada. É uma forma muito coloquial. Essa forma, olha só. Aí. Quase não aparece na forma escrita. Eu digo quase, porque em algumas músicas ela aparece sim. Mas são músicas assim, descoladas, informais, tá? A linguagem popular, a linguagem que você fala com seu colega, com seu irmão. Passou disso, você não deve usar a forma gonna. E gonna significa going to. Olha o exemplo. I'm gonna study for the test tomorrow. Eu vou estudar para a prova de amanhã. Tá? Então, olha só. Eu poderia, se eu não quisesse usar essa forma gonna, seria I am going to study. Você viu que o gonna substituiu 100% o going to. Mas não esquece aquele quadrinho lá, olha. Quase não aparece na forma escrita. E é uma maneira informal de se falar. Tá? Se você vai dizer que você vai para a igreja amanhã, você vai dizer. I'm gonna to church tomorrow. Vou para a igreja amanhã. Tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui agora. Na aula passada, nós estudamos o futuro simples, que é com will. E hoje nós estamos vendo o futuro imediato, que é com going to. O que que eu quero nesse exercício? Eu quero que você analise cada frase e que você preencha essa frase com will ou com going to. Mas eu vou te ajudar. Fica tranquilo. Letra A. I'm really tired. Sabe o que é tired? Cansado ou cansada. Então, I tô muito cansada. I think I rest a little bit. Tá vendo aquela expressão lá no final? Little bit. Tá? Little no inglês mais britânico, né? Mas no inglês americano, como eu falei, não é que é o mais correto. É o que a gente tá mais acostumado. Little bit quer dizer um pouquinho, um pedacinho. Então, essa frase é assim, olha, eu tô muito cansada. Eu acho que eu vou descansar um pouquinho. E aí? Você acha que essa forma aí, esse eu vou, é com will ou é com to be going to? Vamos ver a situação. Tô muito cansada. Acho que eu vou descansar um pouquinho. Foi uma decisão espontânea. Foi uma decisão que você tomou de repente. Você não planejou. Ah, vou fazer isso. Depois vou descansar. Não. A pessoa disse, ah, eu tô muito cansada. Eu acho que eu vou descansar um pouquinho. Tá? Então, pra decisões tomadas repentinamente, lembra que é o will. Ok? Outra dica ainda dessa frase aí, da letra A, é quando a frase começar com I think, isso aí já te dá uma ideia de incerteza. Eu acho que eu vou descansar um pouquinho. Tá bom? Vamos lá pra letra B. É um diálogozinho pequeno que tem lá. Why are you selling your car? Né? Why? Significa por quê. O porquê de pergunta. E sell é o verbo vender. Olha aí, gente. Aí tá a estrutura do presente contínuo. Lembra que a gente viu isso na aula retrasada? Tem to be e o outro verbo com ing. Se sell é o verbo vender, a pergunta é, por que você tá vendendo o seu carro? Aí a pessoa respondeu, I, tá, 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 buy a new one. Eu vou comprar um novo. Me diga uma coisa, você acha que tá, é certeza a pessoa dizer, não, porque eu vou comprar outro. Ou é uma decisão que ela acabou de tomar de maneira espontânea? Não, se ela já tá vendendo o carro dela, porque ela já disse aí, eu vou comprar outro. Então é algo planejado. Já é algo certo. E quando eu tô falando de um futuro que é certo, qual é o que eu devo usar? Futuro com going to. Verbo to be, am, going to. Pronto, o verbo buy já tá ali, né? Buy não, tá? Por favor. É buy. Letra C. I have a headache. Olha aqui, headache. Dor de cabeça. Em inglês você não diz, eu estou com dor de cabeça. Você diz, eu tenho. Tá? Claro que na hora de traduzir você não vai dizer, eu tenho uma dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça. Mas em inglês a gente usa o verbo have, que é o verbo ter. Então acompanha comigo a frase. I have a headache. Eu estou com dor de cabeça. A outra pessoa fala assim, lay down a little bit. Opa! O que é little bit? Você já sabe. Olha lá na letra A, o finalzinho. Little bit é um pouco, um pouquinho. Então, deita um pouquinho. Lay down a little bit. I, ta, 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 get you an aspirin. Eu vou pegar pra você uma aspirina. Will. Por que eu usei will? A pessoa não planejou pegar uma aspirina se a outra estivesse se sentindo mal com dor de cabeça. Foi uma ação espontânea. Tá bom? Então, lay down a little bit. Deita um pouquinho. Eu vou pegar pra você uma aspirina. E letra D. Look at the sky. Olha o céu. Sky é céu, tá? Dá uma olhada no céu. Olha pro céu. It, ta, 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 rain. Rain é o verbo chover. Chover. Não sei se você lembra, mas na aula passada, quando eu falei sobre o futuro simples com Will, futuro com Will, eu falei sobre previsão de tempo. Falei até um exemplo que se a gente fosse fazer uma festinha e quisesse saber a previsão do tempo, se essa festinha fosse ao ar livre, pra saber se ia dar pra fazer ou não. Então, neste caso aqui, eu não tô falando sobre previsão de tempo. Neste caso aqui, eu olhei pro céu, está nublado, né? Então, é algo que eu tenho por certo. Então, aqui, se é algo certo, eu devo usar o Will ou o Going To? Acertou? O Going To. Tá? Pra quem pensou o Going To, é isso mesmo. Lembra que o Going To são ações planejadas. Não é você quem planeja chover. Mas você tá vendo lá. O céu tá escuro, tá nublado. Então, você vai usar It is going to rain. Ok? Vamos agora ver na prática o uso aí do futuro com o Going To. Mais uma tirinha, né? Da turma da Mônica em inglês. Pra quem não conhece, procure que tem, tá? É interessante você aprender inglês com tirinhas também. Tem a turma da Mônica em inglês. O nome do Cebolinha em inglês é o Jimmy Five. E Five, por causa que ele só tem esses cinco pontinhos de cabelo aí na cabeça dele, né? Tá um pouco difícil de enxergar? Eu coloquei aí, tá? O Cascão chega pra ele e diz Hey, Jimmy! I heard you're gonna be an artist when you grow up. Ei, Cebolinha! Eu ouvi dizer que você vai ser um artista quando você crescer. Olha ali o que eu destaquei de amarelo. Gonna be. Lembra que o gonna é a mesma coisa que Going To na forma coloquial, informal de se falar, tá bom? Aí, ele diz assim ainda Can you draw real well? Você sabe desenhar mesmo? Você sabe desenhar bem mesmo? Né? Esses dois balõezinhos aí são a fala do Cebolinha. Do Cascão, desculpa. De repente, atrás dele chega quem? O Jimmy Five, o Cebolinha. E ele diz Of course! Claro! Olha, o Cebolinha desenha tão bem que o Cascão tava falando com o desenho que o Cebolinha fez no muro, né? E ele tava ainda duvidando se ele desenhava bem. Mas esse exemplo foi só pra você ver a forma gonna que eu tinha falado na aula. Tá ok? Então, por hoje é só. Um abraço pra você. Acesse a plataforma Eduque. Na aula que vem, nós vamos fazer uma revisão dos provérbios que nós já vimos até aqui. Tá bom? Então, fica com eles afiadinhos aí na sua mente e na sua língua. Um abraço. Até mais! E aí E aí E aí